Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é essa linda decoração em crochê. Com essa decoração aqui, com essas flores e folhas, botões para aplicações, dá pra você fazer coisas maravilhosas, tipo caminho de mesa, centro de mesa, jogos de cozinha, jogos de banheiro, decoração em toalhas de banho, de rosto, pano de prato, enfim, dá pra você fazer uma variedade de trabalhos aí maravilhosa. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito pra se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu sempre falo, o trabalho esse que é feito com muito amor e carinho e dedicação, certo, gente? Então, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, né? Comentar também o que você gostaria que fosse feito com essas flores, né? Sempre é muito bom a opinião de vocês. Afinal de contas, vocês é a peça principal de tudo, gente, que sem vocês nada disso seria possível. O carinho da gente por vocês é muito grande. É uma, como eu sempre falo, é gratidão eterna, eterna mesmo. Muito obrigado por tudo. Desde já eu agradeço imensamente de coração. Então, gente, não se esqueçam, quem não é inscrito, de se inscrever, deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilhar, né? Tudo isso é muito importante pra gente tá desenvolvendo aí cada vez mais, né? Um trabalho legal pra vocês e ir se aperfeiçoando. E com carinho e com a opinião de vocês também, a gente vai seguindo em frente, né? Então, deixa a opinião de vocês aí na descrição o que que vocês gostariam que fosse feita com essas flores, ok? Então, vamos agora pra nossa aula. Nós vamos iniciar nossa aula fazendo as nossas flores maior, pois a gente vem com os botões, os galhos, e deixando pronta aí pra você criar suas peças, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Nós vamos gravar, né? Como eu falei, as nossas flores maiores, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar fazendo a nossa flor. Olha que linda, gente. Feita somente em círculo, olha. Maravilhosa. Então, vamos começar. Aqui eu vou estar fazendo com a linha Anne, certo? No vermelho, cor 3402. Eu vou trabalhar, olha, uma... Duas correntinhas. Eu vou virar e vou vir na minha primeira correntinha. Trabalhamos uma, duas. Pulo a primeira e venho na segunda. E trabalho um ponto baixo. Nesse mesmo espacinho de base, nós vamos trabalhar seis pontos baixos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Chegamos aqui, olha, a gente vem no primeiro pontinho inicial, laça o nosso primeiro pontinho, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, vai trabalhar uma correntinha e vai vir no mesmo pontinho de base. Um ponto baixo, no mesmo pontinho, dois. Vai no próximo, um, dois. Vai no próximo e vai trabalhar um, dois. Então, em cada pontinho de base, você vai sobrepor dois pontos baixos. Na primeira carreirinha, a gente tinha seis pontos baixos. Agora, nós vamos ter um total de doze pontinhos, porque vamos acrescentar dois pontos em cada pontinho de base. Certo? Olha, trabalhamos doze pontinhos. Eu venho aqui no meu primeiro ponto inicial, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma correntinha, volto no mesmo, um ponto baixo. Vou no próximo, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um, e no próximo, um, dois. Então, essa carreirinha, nós vamos trabalhar um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, trabalhamos um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Gente, chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha, volto no mesmo pontinho, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dois pontinhos, um em cada ponto de base. Olha, um, dois. E no próximo, que é o terceiro pontinho, eu vou trabalhar dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Pois, novamente, um, vou no próximo, mais um, e no próximo, dois pontos no mesmo ponto de base. Então, vai ficar dois pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos, um aumento, fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o nosso contorno, venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, vou trabalhar uma correntinha, vou no meu próximo pontinho, um ponto baixíssimo, certo? No próximo, não, no mesmo, olha. Eu fecho aqui, olha. Fechei com um ponto baixíssimo, uma correntinha, no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Trabalhamos todo o contorno, olha. Chegamos no nosso último pontinho, um ponto baixíssimo. Então, faço uma correntinha e venho no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, ajusto, faço uma correntinha, certo? Corto uma pontinha e essa pontinha aqui nós vamos esconder entre os pontinhos no avesso. Eu vou trabalhar, olha, gente, quatro, certo? Com a mesma sequência de repetições. Então, eu vou trabalhar quatro círculos iguais, ok? Agora, nós vamos trabalhar esse círculo maior. Então, esses quatro aqui a gente reserva e vamos trabalhar o maior, ok? Nós vamos trabalhar o círculo maior, praticamente a mesma coisa do primeiro, certo? Vamos trabalhar, olha, duas correntinhas, certo? Vou virar, pular a primeira e laçar a segunda com um ponto baixo. E vou trabalhar sobre esse mesmo espacinho, seis pontinhos, olha. Dois, três, quatro, cinco e seis, certo? Trabalhamos seis pontos baixos. Venho no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha e vou trabalhar no mesmo pontinho de base, dois pontos baixos. Um, volto no mesmo, dois. Vou no próximo, dois pontos baixos. Um, dois. Vou no próximo, um, dois. Então, essa carreirinha, nós vamos ter o total de doze pontinhos. Você vê que é a mesma coisa do nosso primeiro círculo. A única diferença nesse círculo aqui é que a gente trabalha uma carreirinha a mais, certo? Então, olha aqui. Então, a primeira ficou com seis. Agora, como a gente trabalhou de dois em dois, nós vamos ter um total de doze pontinhos. Venho no meu primeiro pontinho inicial, novamente, fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, volto no mesmo ponto, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar no próximo, dois pontinhos. No próximo, um. E no próximo, dois. Então, eu vou fazer todo o contorno. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, trabalhando todo o contorno, ok? Trabalhei todo o contorno, agora eu venho aqui, emendo com um ponto baixíssimo, certo? Trabalho uma correntinha, volto no mesmo pontinho, um ponto baixo, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. E no próximo, eu trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um, no próximo, um, e no próximo, dois pontos. Um, volto no mesmo, dois. Então, a gente vai trabalhar todo o contorno. Um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. Todo o contorno. Chegamos aqui agora, eu venho no meu primeiro pontinho e emendo com um ponto baixíssimo. Você vê que nesse primeiro círculo, nós paramos aqui e trabalhamos o acabamento, né? Então, esse aqui, a última carreira foi dois pontos, um aumento, dois, um aumento. Agora, esse aqui, a gente vai fazer uma carreirinha a mais. Olha, fechei com um ponto baixíssimo, volto no mesmo pontinho, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar três pontos baixos, sendo ponto sobre ponto. E no próximo, eu venho com um aumento. Então, essa carreirinha, nós vamos trabalhar três pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento, fazendo todo o contorno. Chegamos agora no nosso primeiro pontinho inicial. A gente emenda com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou trabalhar todo o contorno. Com essa mesma sequência de repetições. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Trabalhei todo o contorno. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho inicial. Olha, eu faço uma correntinha. Vem no mesmo pontinho de base. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, certo? Vou cortar uma pontinha. E puxar. Nós vamos trabalhar com esse círculo maior. Nós vamos trabalhar dez, olha. Um, dois, três e quatro, certo? Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, nós vamos trabalhar dez na cor mesclada, que tem uma carreira a mais. E quatro, certo? Menorzinho. Agora, nós vamos montar a nossa florzinha. Agora, nós vamos começar a montar a nossa flor pelos quatro círculos menores, certo? Eu vou vir aqui, passo um pouquinho de cola quente aqui no meio. Faço isso aqui, certo? No que eu fiz isso aqui? Eu passo um pouquinho aqui. Se você preferir, você pode costurar também. Certo? Olha aqui. Agora, eu venho aqui nesse outro. Passo um pouquinho de cola quente aqui. Olha, e venho aqui e faço isso aqui, ó. Frente com frente, certo? Só colei o meinho. Agora, eu não vou colar essas beirinhas aqui, certo? Agora, eu venho com a outra. Põe um pouquinho de cola quente. Venho e faço isso aqui, olha. De maneira que essa pontinha vai ficar por baixo dessa, olha. Certo? Aí, eu venho com a outra e vou fazer a mesma coisa, olha. Põe um pouquinho de cola quente. E faço isso aqui, olha. Pra ficar... Fazer isso aqui, ó. Tipo um envelopinho. Certo? Aí, também, você pode ir montando também do seu jeitinho, olha. Essa parte aqui é a parte do miolo, ok? Aí, depois que você fez isso, ó. Aí, você vem. Cola essas beirinhas, olha. Certo? Olha. Como eu falei, você pode costurar também. Olha aqui. Agora, a gente vai vir com quatro maiores, ok? Agora, eu venho e coloco a cola quente aqui, olha. Sempre no meinho. Olha. Eu venho aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, certo? Aí, a outra eu venho e ponho um pouquinho de cola quente aqui. De maneira que uma vai ficando uma pontinha atrás da outra, olha. Aí, eu venho com a outra mesma coisa, faço isso aqui, olha. Certo? E a última, a mesma coisa aqui. Passo um pouquinho de cola quente como a gente passou nas outras. E venho aqui, olha. Certo? Fazendo isso aqui. Pra ficar essa pontinha assim, olha. Certo? Aqui. Aí, depois que você colou, aí você vem passando a colinha quente aqui. E se... Olha. Aqui e fechando. Aqui e fechando. Certo? E eu já volto com ela coladinha, ok? Olha aqui. Colamos. Agora, a gente vai reservar essa parte e vai vir montando as outras, os outros seis círculos. E eu vou fazer isso aqui, gente, olha. Passar um pouquinho de cola quente e vou fazendo, olha. Põe aqui e vem com essa beirinha aqui. Fazendo assim. Certo? Aí, eu venho com a outra, ponho um pouquinho e faço isso aqui. Com a outra, a mesma coisa, olha. Com a outra. E assim, olha. Nós vamos fechando. Certo? Eu vou colar a minha e já volto com elas coladinha, ok? Então, olha aqui como ficou, certo? Agora aqui, olha. Eu venho, passo aqui, olha. Na última, certo? Olha. E faço isso aqui. Pra ela ficar assim. Você vê que ficou, olha. Tá vendo? Sempre, olha. A pontinha. Essa em cima dessa, essa em cima dessa, essa em cima dessa, olha. Aí, depois que ficar assim, eu vou vir e vou colocar cola quente aqui. E vou colocar essa parte em cima dessa, certo? Então, eu vou passar cola quente, olha. Bem aqui no fundinho. Certo? Nessa beirinha aqui por dentro. Aí, eu venho com muito cuidado. Ponho, certo? Assim. E seguro assim. Certo? Pra ela ficar bem fixa, ok? Eu vou colar a minha e já volto com ela coladinha. Então, eu vou colocar a minha cola quente passando aqui, olha. Olha. Certo? Fazendo isso aqui. Aí, eu venho. Faço isso aqui. Olha. E seguro. Se você quiser, você pode costurar também, certo? Olha. Vou segurar. Dá um tempinho, porque a cola quente é instantânea. E olha como ela fica. Ela fica linda, gente. Olha aqui. Certo? Como eu falei, você pode costurar também. Vai de você. Olha. Você pode fazer com várias cores. Olha que linda. Vermelha. Olha. Azul. Ela fica maravilhosa, olha. Certo? Trabalhamos agora nossas flores, né? Agora, a gente vai reservar nossas flores, porque agora a gente vai trabalhar o botão, certo? O nosso botãozinho aqui, olha, são três, olha, do mesmo tamanho desse miolinho aqui, olha. Aqui são quatro carreirinhas e o acabamento, olha, uma, duas, três, quatro e o acabamento, certo? Que aqui na maior, a gente faz cinco carreirinhas e um acabamento. E as menores são quatro carreirinhas. Então, aqui, olha, nós vamos trabalhar três círculos iguais ao miolo da nossa flor maior, certo? Então, agora a gente vai fazer o galhinho. Então, não se esqueçam, gente, que são três círculos iguais da flor, os menores do meio, certo? Então, três círculos, reserva. Agora, a gente vai fazer o nosso galho. Pra começar o nosso galho, eu vou deixar uma pontinha. E vou trabalhar agora, gente, um cordãozinho de trinta correntinhas, certo? Então, agora a gente vai fazer um cordão de trinta correntinhas e vamos deixar um pontinho. Trabalhamos um cordão de trinta correntinhas, eu vou pular minha primeira, vou laçar a segunda e vou trabalhar oito pontos baixos, olha. Um em cada pontinho de base. Em cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai ter um total de oito pontos baixos. Olha, eu tô usando a linha Charme pra fazer as nossas folhinhas, ok? Então, aqui nós trabalhamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar e vou laçar a minha primeira argolinha com um ponto baixo. Olha, então, a gente vai laçar apenas uma argolinha. Vou no próximo e vou lá trabalhar um meio ponto. Trabalhamos um ponto baixo, um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar, olha, um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Um em cada pontinho. Então, um ponto baixo, um meio ponto e três pontos altos. No próximo, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou no próximo, trabalho um ponto alto e um meio ponto no mesmo pontinho. E no próximo e último, dois pontos baixos. Certo? Feito isso, duas correntinhas. Viro e laço a argolinha que a gente deixou sem trabalhar. Trabalhando sobre a primeira, dois pontos baixos. Um, dois. Vou na próxima argolinha e trabalho um meio ponto, volto no mesmo, um ponto alto. Vou na próxima argolinha e vou sobrepor dois pontos altos. Um, dois. No mesmo pontinho de base. Agora, vamos trabalhar três pontos altos, um em cada ponto. Um. No próximo, mais um, dois. No próximo, mais um, três. No próximo, um meio ponto e no último, um ponto baixo. Certo? Então, aqui nós temos a nossa folhinha. Feito isso, eu venho, olha, venho nesse primeiro pontinho inicial. Levo a agulha lá no meu primeiro pontinho, laço com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar essa sequência de repetições pra gente chegar sobre as duas correntinhas da ponta, ok? Cheguei sobre as duas correntinhas da ponta, venho sobre elas e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar agora um cordão de quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Pulo o primeiro, laço o segundo com um ponto baixíssimo. Vou na próxima, um ponto baixíssimo. E na próxima e última, um ponto baixíssimo. Então, trabalhamos quatro correntinhas, pulamos a primeira. Laçamos a segunda com um ponto baixíssimo. Então, a gente tem, olha, um, dois, três pontos baixíssimo. Venho sobre esse espacinho de base, vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, já laço meu primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. E vou continuar. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer essa sequência de repetições pra chegar no último pontinho de base, ok? Cheguei aqui, olha, no meu último pontinho, eu vou passar, trabalhei um ponto baixíssimo no último. Agora, vou passar a minha agulha bem aqui, olha, no meinho da nossa folha. E vem aqui, olha, nesse pontinho aonde a gente iniciou. Laço ele, um ponto baixíssimo, certo? Olha, agora eu vou trabalhar um cordãozinho de onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vou pular a primeira e laçar a segunda com um ponto baixíssimo. E vou agora até o finalzinho, gente, em cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixíssimo, certo? Pra chegar aqui, olha, na nossa folhinha. Chegamos na nossa última correntinha aqui, olha, eu já venho e já laço a próxima aqui com um ponto baixíssimo. Feito isso, vou continuar trabalhando um ponto baixíssimo pra gente alcançar a nossa última correntinha de base, ok? Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu faço uma correntinha, ok? Corta a pontinha, puxo, e aqui eu dou alguns nozinhos amarrando pra não desmanchar, certo? Então, ficou dessa forma o nosso galinho. Agora, nós vamos trabalhar essa parte de trás aqui, que fica no nosso botãozinho. Então, aqui, essa parte aqui a gente já fez. Agora, nós vamos trabalhar essa parte, ok? Vamos deixar a nossa pontinha e vamos trabalhar treze correntinhas, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze. Vou pular a primeira, laçar a segunda com um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Nós temos três pontos baixíssimo. Vou no próximo e trabalho um ponto baixo. E no próximo, um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar cinco pontos altos, um em cada pontinho de base, certo? Então, agora, a gente vai trabalhar cinco pontos altos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Feito isso, eu vou no meu próximo e faço um meio ponto. E no último, um ponto baixo. Feito isso, gente, novamente, eu vou trabalhar treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze e treze. Pula a primeira, laça a segunda, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, certo? E vamos trabalhar um ponto baixo, um meio ponto, e vamos repetir uma sequência de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E no próximo, um meio ponto, e na última, um ponto baixo. E, novamente, vamos trabalhar treze correntinhas. Nós vamos fazer essa sequência de repetições por quatro vezes, ok? Trabalhamos, olha, uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou vir aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial. Vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Fechei com um ponto baixíssimo, agora, eu vou trabalhar uma correntinha, e vou cortar uma pontinha. Cortei a minha pontinha, agora, eu vim aqui, olha, pego essas duas pontinhas, e vou dar um nozinho, certo? Aí, eu vou dar vários nozinhos pra ela ficar bem amarradinha. E depois, o excesso, eu escondo entre os pontos, e o que sobrar, eu corto, ok? Então, olha aqui como ele ficou. Agora, a gente vai fazer a montagem do nosso botãozinho, ok? Então, vamos agora pra nossa montagem, certo? Aqui está o nosso galinho. Eu vou passar a parte do direito pra baixo, olha. Passando essa pontinha por dentro dele. Você vê que no meinho fica um buraquinho. Então, eu vou vir passar aqui, certo? Vou deixar ele aqui, soltinho. Agora sim. Eu vou pôr um pouquinho de cola quente na pontinha, olha. Pera aí. Olha, bem na pontinha. E venho somente com a pontinha do meu galinho aqui, ó. Vou fazer isso aqui, certo? Então, olha aqui pra você ver de novo. Então, nós passamos por dentro, olha. Tá vendo? Ele tá solto aqui. Agora, eu vou fechar. Eu vou pôr um pouquinho de cola quente. E vou fazer isso aqui, olha. Dobrei. Aí, eu venho com um pouquinho de cola quente aqui. E dobro novamente. Fechando pra formar o miolinho do nosso botão. Aí, eu venho com essa parte aqui. Faço isso aqui, só meio. Certo? Sem excesso. Como eu falei, você pode costurar também. Vai de você. Certo? Agora, eu venho aqui. Faço um pouquinho de cola quente nesse. Olha. E vou fazer isso aqui. Agora, aqui. Põe um pouquinho de cola quente. Vira essa pontinha. Ok? Aí, esse lado aqui. Olha. Tá vendo? Eu viro ele. Pra dentro, olha. Sempre pouquinho. Mas, se você quiser, você pode costurar também, tá? Eu uso a cola quente, gente. Como eu sempre falo. Eu uso a cola quente da Circo. Porque ela é muito boa. Olha aqui, ó. Agora, sim. Agora, a gente vai vir com essa parte aqui, ó. Agora, você vai, olha. E vai colocar cola quente aqui. E vai fazer isso aqui. Certo? Aí, você vem aqui. Cola quente e vai fazer isso aqui. Olha. Do mesmo jeito aqui desse lado. Olha. Aí, você sobe com ela. E vem com a outra desse lado. E sobe. E olha aqui pra você ver. Que está pronto o nosso botãozinho com o galho. Olha aqui, amor. Facinho pra fazer. Dá pra você usar em vários tipos de decoração. Jogos de cozinha. Até mesmo toalha. Decoração de toalha de mesa. Fica super delicado. Olha aqui, amor. Agora, aqui, tá prontinho. Então, aqui nós já temos o nosso botão. As nossas flores. Né? Eu vou precisar de três flores. E desse botãozinho, nós vamos precisar de dois. Então, nós precisamos de dois botões pra fazer o nosso arranjinho e três flores grandes. Agora, nós vamos continuar trabalhando os outros galhos, ok? E agora, nós vamos trabalhar esses galhinhos aqui, olha. Que nós vamos precisar de dois galhinhos pra cada arranjo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos trabalhar, olha. Deixar uma pontinha. E vamos trabalhar um cordão de 21 correntinhas, certo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma. Vou pular minha primeira e vou laçar a segunda com um ponto baixo. E vou fazer essa sequência de repetições de pontos baixos por oito vezes. Então, aqui nós trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trabalhamos vinte e uma, pulamos a primeira e trabalhamos oito. Então, aqui ficou onze correntinhas, ok? Feito isso, eu faço uma correntinha, viro e vamos trabalhar sobre esses pontos baixos. Olha, laçando apenas uma argolinha, olha. Vem aqui, fiz uma correntinha, laço a primeira argolinha com um ponto baixo. Vou na segunda e faço um meio ponto. Vou na próxima, agora eu vou trabalhar três pontos altos, olha. Um ponto baixo, um meio ponto e agora pontos altos. Um, dois, três. Trabalhamos três pontos altos, agora eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um, volto no mesmo, dois. Agora, no nosso próximo pontinho, eu vou trabalhar, olha. Um ponto alto, volto no mesmo, um meio ponto. Então, ficou, olha, um ponto baixo, um meio ponto, um, dois, três pontos altos. Dois pontos altos no mesmo ponto de base, no próximo, um ponto alto e um meio ponto. E na nossa última argolinha, dois pontos baixos. Feito isso, duas correntinhas. Vem aqui, já laço a primeira do outro lado e trabalho dois pontos baixos. Na próxima argolinha, um meio ponto e no mesmo espacinho, um ponto alto. Na próxima, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois. Vou agora trabalhar três pontos altos. Um, no próximo, mais um, dois. No próximo, mais um, três. E agora, no próximo, um meio ponto. E no próximo, um ponto baixo. Feito isso, olha, venho no primeiro pontinho que a gente iniciou do outro lado. Já laçando com um ponto baixíssimo. E vou fazer o contorninho. Uma correntinha, no próximo ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto baixíssimo. Vou fazer a sequência de repetições pra chegar sobre as duas correntinhas da ponta, ok? Cheguei sobre as duas correntinhas da ponta, eu venho e vou trabalhar, olha, um ponto baixo, quatro correntinhas. Pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixíssimo. E vou trabalhar no próximo, um ponto baixíssimo. E na próxima, um ponto baixíssimo. Ficando aqui com três pontos baixíssimo. Volto no mesmo espacinho de base com um ponto baixo. E vou laçar o primeiro com um ponto baixíssimo. Então, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vamos fazer a mesma sequência de repetições pra alcançar o nosso último ponto da folha. Cheguei aqui no meu último pontinho, olha, venho aqui bem no meinho da nossa folha. E passo na correntinha onde a gente iniciou lá atrás, olha aqui, ó. Certo? Passo aqui. E faço um ponto baixíssimo. Então, olha aqui. Feito isso, agora nós vamos trabalhar dezenove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dezenove, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Vamos pular a primeira, laçar a segunda e vamos trabalhar oito pontos baixos, um em cada pontinho de base. Olha, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como a gente pulou a primeira e laçou a segunda, então, são nove. E aqui ficou dez, então, dá dezenove correntinhas o total, certo? Agora, nós vamos virar e vamos fazer. Do mesmo jeito que eu fiz essa folhinha, nós vamos trabalhar aqui agora. Então, você vai repetir a mesma coisa, certo? Então, eu viro um ponto baixo, no próximo um meio ponto. Vou trabalhar três pontos altos, um, dois, três. E no próximo, nós vamos trabalhar agora dois pontos altos, ok? Então, vamos lá, olha. Um, dois. E no próximo, um meio ponto, um ponto alto, desculpa, e no mesmo, um meio ponto. E no último, dois pontos baixos, um, dois, duas correntinhas. Vem aqui, laça a primeira com dois pontos baixos. Na próxima, eu trabalho um meio ponto, no mesmo espacinho, um ponto alto, e no próximo, dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Dois. Três. No próximo, um meio ponto, e um ponto baixo. Feito isso, já laço o meu primeiro pontinho com um ponto baixíssimo, e vou continuar. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Pra alcançar as duas correntinhas da ponta. Chegamos nas duas correntinhas, eu trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixíssimo, e vamos trabalhar três pontos baixíssimos. Um, dois, e três. No mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Laço a primeira, um ponto baixíssimo, e vou continuar com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Pra alcançar o nosso último pontinho de base. Agora, aqui, olha, trabalhamos o último ponto baixíssimo, passo a minha agulha aqui no meinho, e venho nessa primeira correntinha, aonde a gente inicia, olha. No mesmo pontinho do início. Laço, e trabalho um ponto baixíssimo. Então, olha aqui como tá. Vou pôr aqui pra você ver, tá vendo? Agora, eu vou fazer cinco pontos baixíssimo. Olha, um, dois, três, quatro, e cinco. Ok? Agora, eu vou fazer mais uma folhinha. Então, do mesmo jeito, agora aqui, olha, é nove correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Pulo a primeira, laço a segunda, e vou trabalhar oito pontos baixos. Trabalhei, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Ok? Agora, eu vou fazer, do mesmo jeito que eu fiz essas folhinhas aqui, eu vou fazer mais uma sobre esse espacinho, certo? E eu já volto com ela prontinha, porque é do mesmo jeito que você fez essa aqui, você vai fazer essa outra. Então, olha aqui, olha, trabalhamos ela do mesmo jeito que a gente fez as outras três. Aí, chegou aqui, você passa a agulha aqui, vem no mesmo pontinho que você iniciou, fecha, e continua trabalhando, olha. Laçando cada correntinha, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, certo? Chegou aqui na folhinha, você já vem da folhinha, aí você vem nessa outra correntinha aqui, olha. E vai até o último pontinho, fazendo somente pontos baixíssimos, ok? Chegamos aqui na nossa última correntinha, eu faço uma correntinha, vou cortar uma pontinha, puxar, e vou amarrar essas duas pontinhas. E olha aqui como fica o nosso galinho, com três folhinhas, olha. Certo? Olha, aí pra cada arranjinho que você for trabalhar, você trabalha duas iguais, ok? Então, agora nós já temos os nossos dois galhinhos iguais, temos os nossos botões já prontinho, ok? E temos as nossas flores. Agora, a gente vai continuar a trabalhar, que nós temos que trabalhar outros galhinhos, olha. Nós temos que trabalhar um desse aqui com quatro folhinhas, e o outro com três folhinhas, certo? Então, nós vamos trabalhar esse agora, que são quatro folhas juntas sem galho. Pra fazer os nossos galhos, né? Que são esses aqui, que vai quatro florzinhas em um e três no outro. Nós vamos continuar usando a nossa linha Charme, certo? Eu venho aqui agora, e vou trabalhar onze correntinhas, certo? Então, vamos lá. Vou deixar uma pontinha. Deixar uma pontinha, mais ou menos uns dez centímetros. E vou fazer, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas, ok? Feito isso, eu vou pular a primeira, laçar a segunda, e vou trabalhar em cada correntinha um ponto baixo. Então, eu trabalhei onze, pulei a primeira. Então, nós vamos ter um total de dez pontos baixos. Essa primeira folhinha, nós trabalhamos onze correntinhas e pulamos a primeira. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou laçar, olha. Em cima do cordão de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas. Eu vou virar, fiz uma correntinha, laço a primeira argolinha, um ponto baixo. Na segunda, um meio ponto, certo? E vamos trabalhar agora cinco pontos altos. Um em cada pontinho de base, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Certo? No próximo, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Um em cada ponto, dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Ok? Então, ficou um ponto baixo. Um meio ponto. E um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Um em cada ponto de base. No próximo, dois pontos altos no mesmo pontinho. E no próximo, nós vamos trabalhar um ponto alto. Ainda no mesmo, um meio ponto. E no último, sempre laçando apenas uma argolinha. Dois pontos baixos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vem aqui e laço. Você vê que é a mesma coisa das outras folhinhas que a gente fez. Olha, dois pontos baixos. Um meio ponto. Ainda no mesmo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. E um pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Trabalhamos cinco pontos altos. Agora, eu vou no próximo e trabalho um meio ponto. E no último, eu trabalho um ponto baixo. Essa primeira folha, nós trabalhamos onze correntinhas pra começar. A partir da segunda, nós vamos trabalhar treze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Vou pular a primeira e laçar a segunda. E vou trabalhar dez pontos baixos. Um em cada pontinho de base. Então, olha aqui, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a primeira que a gente pulou pra trabalhar, onze. E deixamos duas, treze. Então, aqui, olha, a gente deixa duas de espaço de uma folhinha pra outra, ok? Aí, eu vou fazer uma correntinha, virar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira folhinha, ok? Então, agora, eu vou continuar a fazer a mesma sequência de repetições que trabalhamos na primeira. Um ponto baixo, um meio ponto. E agora, vamos trabalhar cinco pontinhos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, a gente vai pro próximo e vamos trabalhar dois pontos baixos. Um. Dois. No mesmo ponto. E vamos no próximo e vamos trabalhar um ponto alto. E no mesmo, um meio ponto. E no último, dois pontos baixos. Um. Dois. Duas correntinhas. Vem do outro lado, já fazendo a mesma sequência de repetições. Dois pontos baixos. Um meio ponto. E um ponto alto. No mesmo espacinho. Agora, no próximo, trabalhamos dois pontos. Um. No mesmo. Dois. Agora, vamos trabalhar onze, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, um meio ponto. Olha, laça e tira. E no último, um ponto baixo. Certo? Feito isso, vamos trabalhar novamente treze correntinhas. Então, eu vou fazer em um galinho a mesma sequência de repetições por três folhinhas. E no outro, quatro folhinhas. Mas a mesma quantidade de pontos, ok? Então, eu vou fazer três folhinhas e já volto com ela pronta. Trabalhamos, olha, três folhinhas. Certo? Cheguei aqui na última, trabalhei meu último ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Certo? E agora, eu vou cortar uma pontinha. Uns dez centímetros, mais ou menos. Vou cortar e vou deixar ela aqui, solta. Certo? Olha. Agora, eu vou vir na minha primeira folhinha. Olha. Cortei aqui, vem aqui, olha, na primeira. Eu vou pular o primeiro, o segundo pontinho. Vou laçar o terceiro, certo? Com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. Olha, já vou esconder na minha pontinha. Certo? Então, você vê que eu pulei um, dois, comecei no terceiro. Olha. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Vou fazer a sequência de repetições pra gente encontrar... Chegar aqui, olha, nas duas correntinhas da ponta, ok? Chegamos aqui, olha, no espacinho de duas correntinhas. Eu venho, laço com um ponto baixo. Trabalho quatro correntinhas. Pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixíssimo. Olha, um. Vou no próximo, dois. E no próximo, três. Temos três pontos baixíssimo. Volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. E já começo, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir todo o contorno, a gente para. Então, olha aqui, ó. Faltando dois pontinhos. Um, dois, eu parei. Parei. Vou na próxima, olha, direto. Sem espaço de correntinhas. Trabalhei o último ponto baixíssimo. Vem aqui, olha, e pulo um, dois. Então, você vai pular os dois primeiro e os dois últimos de cada folha. E vou continuar, olha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições pra chegar na nossa última folhinha, ok? Então, do mesmo jeito que você trabalhou aqui, você vai trabalhar sobre essa e sobre a terceira, ok? Sempre lembrando de pular os dois primeiros e os dois últimos pontos. Quando você vai pra próxima folha, você vai direto sem espaço de correntinhas, olha. Ponto baixíssimo, eu fui direto, ok? Então, olha aqui, trabalhamos o contorno sobre as três folhas com a mesma sequência. Olha, faltando dois pontinhos. Trabalhei meu último ponto baixíssimo, vou parar, vou fazer uma correntinha e vou cortar os dez centímetros. Certo? Olha aqui. Então, nós ficamos com as duas pontinhas do mesmo lado. Agora, eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Nós pulamos dois no começo, dois no final. Eu passo aqui, olha, no primeiro pontinho que eu pulei. Vou pegar essa última pontinha que eu cortei. Ó, passei. Vou na próxima folhinha e vou fazer a mesma coisa, olha. No primeiro, no segundo pontinho do começo e no primeiro pontinho do outro lado. Certo? Olha aqui como que eu faço. Pego a pontinha e passo por dentro, olha, desses dois pontinhos. Vem aqui na minha folhinha, olha. Eu passo no segundo, do lado que eu começo, e no primeiro do lado eu finalizo o contorno. Passa a minha linha. Então, olha aqui como ficou. Certo? O que que eu faço agora, olha? Eu puxo essa ponta que eu passei dentro das folhinhas. E junto as duas pontinhas e vou amarrar pra que elas fiquem dessa forma, olha. Agora, eu vou amarrar as minhas folhinhas pra ela ficar um galhinho de três folhas, ok? Vou dar vários nozinhos e já volto com ela amarradinha. Então, olha aqui, no que você amarra, olha, que você faz isso aqui, fica duas atrás e uma na frente, olha. Certo? Olha. E a mesma coisa nós vamos fazer com o outro galhinho. Só que aqui, nós trabalhamos três e essa aqui a gente trabalha quatro, olha. Do mesmo jeitinho que eu fiz, eu vou fazer aqui. Aí, eu venho e puxo, certo? Olha. E agora, eu venho aqui e amarro, olha. Certo? Do mesmo jeito que eu fiz. Então, eu faço um galhinho com três, certo? Você vai controlando aí o jeito de amarrar pra não repuxar, que é o que a gente quer que fica quatro folhinhas assim, ó. Então, vai ficar do mesmo jeito que eu fiz essa com três, eu vou fazer o outro com quatro. Vou amarrar e já venho com as pontinhas cortadas. Então, olha aqui. Então, aqui nós temos um galho com quatro folhas juntas, um galho com três folhas juntas. Também temos, olha, dois galhos com três folhas separadas. Olha, tá vendo aqui, olha? Elas três são separadinhas. Essas aqui não, a gente fez juntinhas. Então, olha, tá aqui, tá aqui, nós temos três flores, uma de cada cor. Também você pode trabalhar as três da mesma cor, vai da sua preferência, certo? E temos dois botões, certo? Então, agora, eu vou dar uma sugestão de como montar esse arranjo. Uma sugestão, porque você pode usar a sua criatividade e montar do seu jeito, que eu sei que vai ficar perfeito e maravilhoso. Então, vamos lá, né? Isso aqui é só uma sugestão, tenho certeza que você vai montar o seu aí até mais bonitinho, né? Só usar a criatividade, toda artesã tem, como se diz, o olho clínico, né? Pra fazer as suas montagens. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Aí, eu venho com o meu galhinho e faço isso aqui. Certo? Olha. Um pouquinho mais pra cima pra você ver. Assim e assim. Aí, eu vou vir com a minha florzinha amarela. Por que que eu vou colocar a amarela no meio? Porque as outras duas são escuras. Então, pra ficar uma mais clarinha do lado, no meio, e duas escuras do outro lado. Certo? Olha. Aí, eu venho com a vermelhinha. Aqui. Vou puxar elas um pouquinho pra baixo. Porque agora, eu vou vir com o meu galhinho de três folhas. Então, você vê que eu coloquei o de quatro folhas pra baixo. E vou pôr o de três pra cima. E na hora de montar, você faz isso aqui. Olha. Ok? Aí, você vem com esse outro galhinho. Aqui. Com esse outro galhinho. Aqui. E olha que lindo que fica. Certo? Aí, você vai usando a sua criatividade. Você pode pegar esses botãozinhos, sair daqui, olha. Aí, vai de você. Olha que lindo, gente. Olha que perfeição. Aí, você pode usar a sua criatividade e montar do jeito que você preferir. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Está pronta a nossa aula de hoje. Deixa aí no seu comentário o que você gostaria que eu trabalhasse com essas flores. Eu acho que um caminho de mesa vai ficar simplesmente perfeito, maravilhoso. Então, pra quem não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, que é a sua curtida, seu joinha, certo? Tudo isso é muito importante pro nosso canal. E, desde já, eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Tá, gente? Gratidão, gratidão mesmo. Igual eu falei pra vocês, eu peço desculpa. Eu me ausentei uns dias aí. E nós tivemos duas perdas muito tristes na nossa família, né? Eu perdi a minha cunhada, perdi o meu sobrinho. Depois de quatro meses que nós perdemos o nosso sobrinho, nós perdemos a nossa cunhada. Minha cunhada faz quinze dias e o meu sobrinho, quatro meses. Então, em quatro meses foi muito difícil. Então, desculpa aí por ter ausentado, é que tava difícil mesmo pra tá criando, confeccionando. A cabeça não tava funcionando. Mas, graças a Deus, Deus vai dando força, né? Porque, como se diz, a minha família não é a primeira, também não será a última. E, nesse momento, quantas pessoas também não tá passando por esse momento tão difícil e tão triste, né? Então, fica aqui o meu carinho e a minha dedicação a vocês. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.